Música Oi gente, tudo bem? Então, dia 12 de outubro, dia das crianças, o que fazer pra entreter a galerinha em casa? Eu tenho uma ótima dica, viu? Dá pra colocar bala, pipoca, salgadinho, dá pra usar como centro de mesa nas festinhas, muito legal. Sabe quem vai me ajudar nessa? A Yasmin, né Yasmin? Oi? Então, a Yasmin é a filha de uma amiga nossa, a Juliana, com um amigo nosso, o André, e ela vai me ajudar nessa missão, a fazer esses porta-balas, essas cestinhas, né Yasmin? A gente pode falar isso? É uma cestinha? É, é uma cestinha. E dá pra fazer de vários tamanhos. Música Pra isso a gente precisa usar um papel em tamanho quadrado, olha só. De vários tamanhos também dá pra usar, com várias estampas. Música 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 Foi fácil, Yasmin? Música Por quê? Música Porque ele cada vez fica mais duplo. Então, aí qualquer coisa um adulto pode ajudar a dobrar, né, pra poder forçar melhor. Mas o desenho é fácil fazer, né? Depois que a gente terminou de dobrar três vezes pra um lado, viramos, dobrou, mais uma vez do outro lado, a gente precisa agora dar o formato pra nossa cestinha, porque por enquanto é um quadrado, né Yasmin? Então, e a garrafa vai servir pra modelar essa cesta. A gente vai colocar o papel em cima da garrafa ou do fundo do copo, pra poder fazer a cestinha, fazer ela ficar assim, olha. A pontinha alta, né, as pontinhas levantadas e ela fundinha. O lado que vai ficar encostando na garrafa é esse lado que as pontas estão abertas, ó. Esses lados pra baixo. Agora Yasmin vai dobrar. Pode fazer o tamanho que quiser. Esse daqui eu fiz com guardanapo estampado, olha. Mas o lado branco ficou pra dentro. Dá pra fazer o contrário. Com o lado branco pra trás e o colorido dentro. Tem desse daqui, que é a mesma estampa desse papel aqui, maior. E tem esse que a Yasmin acabou de fazer. Com papel sulfite e colorido com canetinha. É personalizado. Gostoso, né? Essa brincadeira, o bom dela é que além de ser fácil, ela é saborosa, né? O que você estava falando pra mim sobre a dobradura? Quem tem que lavar a louça em casa, aí você usa, você come com a cistinha e daí você não precisa lavar. Lavar a louça. É só, quando você desiste com que não desfite, você só passa um pano úmido e fica limpo. É, não só? É prático. Então eu achei que podia ser descartável, pode ser descartável, mas você pode guardar pra usar depois de novo, é isso? Então tá aí. Gostou da dica do Dia das Crianças? Tchau! Gostou da dica do Dia das Crianças?